Rafael Paiva, mais um resultado positivo e diante do Flamengo, do poderoso Flamengo, o Vasco empatou no finalzinho com Felipe Coutinho, seu primeiro gol pelo Vasco e conseguiu arrancar um ótimo resultado contra o Flamengo, que é o terceiro colocado, perdeu a segunda colocação para o Palmeiras nesta rodada. Já vem de classificação diante do Atlético Paranense pela Copa do Brasil e a coletiva de Rafael Paiva, técnico do Vasco, que está fazendo um excelente trabalho. Confira créditos ao ESPN Brasil. Eu acho que é mais aquele impulso do momento mesmo, que ele não conseguiu se controlar, e eu acho que não é o Rayan só, eu acho que tem outros jogadores que poderiam ter cometido o mesmo erro, né? Acho que era um erro gravíssimo, porque poderia ter nos custado uma classificação, mas a gente tenta olhar pelo lado do quanto a gente se sacrificou por ele também, né? No jogo, porque a gente sabia que se a gente não classificasse contra o Atlético, o peso ia ser muito grande em cima dele, então ia demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir resgatar o jogador, né? Até com a torcida. E muito feliz dele já ter conseguido dar uma resposta rápida hoje, né? Então, acho que esse é o nosso papel, né? Demonstrar o tempo todo o quanto eles têm capacidade, o quanto qualquer decisão deles prejudica muito a equipe. Acho que o Rayan já aprendeu essa lição e serve para outros jogadores do grupo também. E eu acho que agora é bola para frente, né? A respeito do Palmeiras é mais um grande jogo, né? Essa é uma sequência pesada, ainda temos Cruzeiro depois, então é uma sequência pesadíssima aí. A gente tem que agora, mais uma vez, descansar bem, eu acho que entender muito bem o que vai ser o jogo lá contra o Palmeiras. O Palmeiras está em uma competição só, então vai ser muito forte no Campeonato Brasileiro. E a gente tem que estar muito focado lá para fazer mais um grande jogo. Boa noite, professor Rafael Pávio, tudo bem? A Gília vem lá do canal Podcast Curio Maltini aqui, se fala de Vasco. Queria falar um pouquinho sobre o Paia, porque como é que é colocar na cabeça de um jogador que sempre jogou para frente, marcar tanto? A gente viu que no jogo de hoje ele conseguiu fechar as linhas, mesmo com 36 anos, 37 anos de idade, já com a idade bastante elevada. Como é que é você introduzir isso no dia a dia para o jogador? Obrigado. Eu acho que é, na verdade, mais fácil do que parece, porque ele é um jogador tão talentoso que ele sabe exatamente que um jogo desse necessita muito dele defender. Então a gente até falou agora no vestiário e ele tinha total clareza que ele tinha que ajudar a defender. Era um jogo que ele tinha que... A gente sabia que o Flamengo ia ter mais a bola, eles iam conseguir empurrar mais a gente para trás do que a gente gostaria. E o que a gente fica muito feliz é do Paia conseguir jogar com essa intensidade por mais tempo. É uma coisa que a gente cobrava muito dele e sem perder a qualidade técnica que ele tem, a capacidade técnica ou de dar um passe para gol, de dar tempo para a gente sair com mais jogadores. E a gente está muito satisfeito com o que o Paia está produzindo ofensivamente, defensivamente. E a gente tem cobrado mais ele, porque a gente sabe que ele ainda pode evoluir mais, porque realmente é um jogador muito acima da média. Olá Paia, boa noite. João Silva, do canal Atenção Vascaínos. Queria que você explicasse um pouco sobre a escolha do Jean Davi como titular. Ele no primeiro tempo, na minha avaliação, não conseguiu performar tão bem. No segundo tempo até deu uma melhorada, mas assim, imaginando que ele é... Joga mais para o lado esquerdo, jogou pelo lado direito e o Rayan, né, você acabou sacando ele. E explicar também a não utilização do Máximo e Domingues, se ele já estaria apto para jogar ou não fisicamente, ou foi uma escolha mais tática e técnica. Obrigado. Sim, do Jean Menezes, ele é um jogador que retém mais a bola, né. A gente sabia que a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava para toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né. Então, a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né. Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né. Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né. Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominá-lo. O tempo todo estava sendo marcado ali, né, engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né. A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense. Sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados. Sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade. Então, são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né. Observar algumas coisas. Mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né. Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então, são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito. Joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente. E, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir e vai nos ajudar bastante. O Maxson também estava muito disposto a jogar, queria jogar. Mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean. E a gente precisava observar o Jean. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxson. Mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Paiva, Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Boa noite. Internamente, transparecia que os jogadores estavam buscando esse clássico de hoje. Dar uma resposta ao torcedor vascaíno por conta do jogo do primeiro turno. Embora não tenha sido um resultado positivo, não veio os três pontos. Mas qual foi a resposta que os jogadores dentro de campo deu ao torcedor, que também fez uma grande festa na arquibancada hoje? Eu acho que a gente não levou o jogo para esse viés, de dar uma resposta. A gente está tentando construir uma mentalidade de uma equipe que consegue competir contra qualquer equipe. Ser forte sempre, o Vasco brigar sempre por algo a mais. A gente tem demonstrado isso na Copa do Brasil. Então, a gente sabe que o primeiro turno, o jogo foi muito longe do que todo mundo esperava. Mas, mais do que a resposta, a gente precisa construir a nossa mentalidade. O que a gente busca como equipe, onde a gente quer estar no Campeonato Brasileiro, onde a gente quer chegar na Copa do Brasil. Então, o jogo passava muito mais por conseguir competir contra o Flamengo do que por dar qualquer tipo de resposta. Então, pelo menos foi assim que a gente tentou construir o contexto do jogo. Acho que a gente estava em um nível de concentração altíssimo o tempo todo. A gente tentou não deixar o jogo pilhado, como geralmente é um clássico. A gente estava muito focado e eu acho que a resposta foi boa. Acho que a gente está conseguindo dar boas respostas. antes da derrota para o Atlético, apesar da classificação, a gente vinha de oito jogos sem perder. Acho que no Brasileiro, se eu não me engano, é o sexto jogo consecutivo que a gente não perde. Então, a gente tem construído coisas boas aí. A resposta tem que ser essa. Tem que ser dentro de campo, não por conta de um adversário, mas por conta do contexto de toda a competição. A gente quer coisas maiores no Brasileiro e a gente precisa provar dentro de campo, independente do adversário. Boa noite, Paiva. Brian Lucas, Antenados na Jogada. Depois que você assumiu o time, o Vasco veio quebrando alguns tabus, conseguiu uma boa arrancada no Brasileiro, boas vitórias. Hoje, no jogo de hoje, todos os jogadores que tocaram na bola foram que entraram no segundo tempo. Então, é uma partida para também valorizar o treinador. E com isso, a torcida vem gerando alguns apelidos carinhosos. Como que é para você, já recebendo a sua primeira oportunidade de um time profissional, olhando para trás, vendo o Paiva lá na base, esperando uma oportunidade. Como é para você ver tudo o que você vem conquistando e esse carinho da torcida com você hoje, com todo o seu trabalho. Muito feliz, estou muito feliz por tudo que a gente tem feito nesses jogos. Para poder contribuir com um time gigante como é o Vasco e conseguir dar resultados, evoluir jogadores. Eu já falei isso em outro momento. Eu gosto muito de ter um grupo e não ficar reclamando do que eu tenho. Pelo contrário, é o tempo todo tentar evoluir os jogadores que a gente tem. Deixá-los mais confiantes, tentar buscar cada vez um jogo mais propositivo. Acho que a gente está no processo de construção, longe ainda do que a gente sabe que o Vasco já foi na história, das equipes campeãs que o Vasco teve, foram várias. Mas eu acho que a gente está no caminho. Fico muito feliz pelo carinho da torcida. Então, eu vejo quando eu saio, e aqui tem muito vascaíno em qualquer lugar que você vai. Então, respeitam demais, elogiam. Então, eu fico muito feliz. Tranquiliza mais para a gente fazer um trabalho no dia a dia com mais foco, com mais tranquilidade. Para o jogo a gente ficar mais tranquilo. E muito feliz por tudo que está acontecendo. Boa noite, Diogo Costa, Rádio Grande Rio, Rádio Web Total. Eu gostaria de saber do Paier, porque você pediu para ele marcar bastante, né? Mas ofensivamente, às vezes, ele simbolava ali com o Deide ou com o Jean Deide. Mas no segundo tempo, ele veio mais centralizado. E aí o Vasco conseguiu distribuir melhor as bolas. Mas foi uma orientação, você viu isso, que o Flamengo deixava um espaço mais no meio. Ele veio mais e o Vasco melhorou na partida. É isso. A gente tem tentado colocar o Paier mais próximo aonde a bola está, né? Então, a gente sabe que é um jogador que não tem a profundidade como característica principal. É um jogador que estava caindo muito pelo lado esquerdo do campo. E a gente tem tentado organizar o Paier para participar da nossa construção em todos os lados, né? Ele está cada vez conseguindo ser mais móvel dentro de campo. É um jogador que com a bola no pé destranca demais o jogo para a gente. Tem uma capacidade de último passe, de mudar o centro de jogo. Então, quanto mais o Paier conseguir participar da construção, a gente qualifica mais a nossa saída, né? E ele está cada vez jogando melhor. Eu acho que, no primeiro tempo, ele conseguiu em vários momentos também, né? O jogo é mais intenso no início. A gente sofre um pouco mais de pressão. Mas é um jogador que se adapta muito bem aos espaços vazios. E cada vez ele tem contribuído mais para o jogo nesse sentido. A última, Paiva Tebaro, do Grupo Globo. Boa noite. Os colegas já comentaram aqui que a melhora do Vasco no segundo tempo passa muito pelas tuas substituições. Dá para dizer que você teve muito dedo do treinador hoje ali na reação do Vasco. O lance do gol passa pelos pés de quatro jogadores que saíram do banco. Então, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as substituições aconteceram um pouco tarde. Acho que a primeira foi aos 20, 20 e poucos. E aí o Puma entra aos 38, se não me engano. O que passou ali pela tua cabeça? Qual foi a tua estratégia? Essas substituições poderiam ter sido feitas antes? O que passou ali pela sua cabeça? Você pode explicar para a gente, por favor? Posso. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né? Que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem. Até ele entrar no jogo, talvez você perca uma ou duas bolas ali. Que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então, tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol. Mas tem momentos que você está equilibrado para defender. E quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então, são opções. São decisões que você tem que tomar. E você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então, acho que hoje o time estava consistente defensivamente. A gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar. Mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas como sempre faz, defesas importantes. Mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então, acho que a gente estava equilibrado para defender. E a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente. Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo.